Oi, gente! Eu me chamo Leonardo e sou criador de conteúdo. Esse ano você pode acompanhar tudo o que vai acontecer no festival aqui. Oi, galera! Aqui é a Anjúlia, eu sou artista e eu vim convidar vocês pra participar dessa próxima edição do festival. Vai ter muito conteúdo legal. Tem bastidor, entrevista, cobertura e toda a programação nas nossas redes sociais. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, você acompanha de onde você estiver. E também os nossos comentários no Twitter. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão, deixa nos comentários e segue a gente pra saber mais. Vem com a gente na 30ª edição do Festival de Teatro de Curitiba. Esperamos vocês lá!